Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Strategista hoje para fazer a análise da MRV. Vai ser uma análise super ultra rápida. Por quê? Porque a operação ali está super bem alinhada. Bom, eu já entro nisso. De qualquer forma, a MRV é uma operação de construção civil. Hoje em dia, bem diversificada, veio no movimento de diversificação através da abertura da Lugo, que acaba administrando ali, fazendo gestão de aluguel, de pacote de imóvel que a MRV constrói e vende para fundo de investimento imobiliário. É um mecanismo bem interessante. A HS, que é a operação dos Estados Unidos, a URBA, que faz loteamento e outras linhas aí que a gente viu recentemente, abrangendo ali outras faixas de preço, o que é super positivo para a operação como um todo. Então, basicamente, não vamos estender todos os contos da carochinha lá de como é que está a operação X, Y, são cada detalhe das operações, estão no release do resultado, para quem quiser ir lá, ler pontualmente cada uma das coisas. Não acho que é o ponto aqui, não acho que isso é o que eu faço de diferencial. Se cada um consegue ler aquilo, acho que o diferencial aqui é justamente colocar uma visão do todo e de como está indo as coisas. Tem uma visão mais direta. A gente já conhece a operação e o processo de diversificação, comentado nas outras análises anteriores. Aqui a gente vê justamente a operação resiliente e bem positiva, margem bruta pressionada pelo custo de matéria-prima no curto prazo. Isso aí por causa do inflacionamento do INCC, ainda assim com melhoria na rentabilidade e EBITDA, da margem EBITDA, com preço absurdamente descontado, aquele preço do ativo não faz qualquer sentido. Então, acho que é um ativo no-brainer ali, não exige muito a tomada de decisão de investir aqui. Acho que médio e longo prazo, especialmente com os novos braços ali de crescimento, muito positivo. A gente passa para o Nudildo Dias rápido, sem muito a explorar aí. A gente vê uma continuidade da diversificação da operação. Está na tela aí para o pause, os últimos 12 meses, a LTM de Land Bank, lançamentos e vendas, justamente para dar uma ideia. E eu achei bem interessante o quadro de abertura de vendas no tempo, que dá clareza dessa evolução de diversificação da operação. Quando a gente olha ali, é a queda da dependência, por exemplo, de financiamento baseado em FGTS, de 90% tempos atrás para 70% aproximadamente nesse período. Então, bem, bem, bem positivo. E bem eficiente aí a questão de, de fato, diversificar a operação. Os destratos controlados, como a gente pode ver na tela, só para passar por cima, só para, de fato, pontuar todo o trimestre. Lançamentos com evolução, tanto no que tange year on year, versus o mesmo período do ano passado, quanto quarter on quarter, versus o trimestre anterior, as vendas no mesmo processo evolutivo, tanto year on year, quanto quarter on quarter, a gente vê um VSO alinhado, sem aceleração, mas sem uma queda na velocidade de venda sobre oferta ali, a velocidade de vendas. O consumo de caixa é menor, em grande parte ali por compra antecipada de matéria-prima ali no que tange a MRV, para o que? Garantia da continuidade operacional, mais do que isso, previsibilidade e estabilidade ali no custo da matéria-prima, o que é um movimento conservador bem positivo e eu acho que está dentro da estratégia operacional. Então, a mim não incomoda nesse momento ter um pouco de aperto no caixa, nesse sentido de uma demanda ali por caixa maior, tá? O econômico financeiro, muito positivo, a receita operacional líquida, opa, com crescimento... Deu uma batida aqui na tela. Com crescimento de 9,7% year on year, tá? E 13,7% quarter on quarter. A margem bruta, justamente como comentado, não é algo que a gente costuma entrar, porque eu não vejo como propriamente relevante, mas para ter um entendimento do que está acontecendo, conforme comentado, com forte aumento do custo de matéria-prima, esperado e evidenciado aí na tela pelo INCC, a gente vê justamente essa margem bruta pressionada, a operação está trabalhando mais forte em repasse de custo nos preços dos imóveis, especialmente os que estão ali em estoque, está sempre sentindo possíveis efeitos de redução de volume por um preço um pouco mais apertado, mas até o momento eles comentam na teleconferência que está indo bem positivamente, então a gente deve ver cada vez mais essa margem, talvez uma pressão mais forte curtíssimo prazo, mas à medida que tanto o INCC vai arrefecendo, quanto eles vão conseguindo fazer esse repasse, a gente deve ver uma normalização disso aí, médio e longo prazo, que é justamente o foco aqui, tá? Despesa comercial sobre receita para sinal líquida, com uma redução considerável, está batendo ali em 8,5%, o que ajuda, desculpa, ajudando ali a refletir em tanto um EBITDA quanto um núcleo líquido mais positivo, mesmo com as margens brutas pressionadas, o que mostra a capacidade da gestão de lidar com esse momento de um pouco mais de aperto, o DNA, despesas gerais administrativas como proporção da receita para sinal líquida, em 6,5%, um nível bem positivo, nada assustadoramente pra baixo, mas um nível bem positivo. O EBITDA tem um crescimento year-on-year de 29,8%, 40,4% quando eu falo quarter-on-quarter, a margem vai para 16,3%, bem acima dos 13,8% no mesmo período do ano passado, e bem acima dos 13,2% no trimestre anterior. O lucro líquido com crescimento ali de 86,1% verso o mesmo período do ano passado, e 48,5% verso o período anterior. Então, claramente, um resultado bem positivo, mesmo em momento de pressão, ali no que tange custo de matéria-prima, ou ter a derretida no preço do ativo, sem qualquer sentido, qualquer racional, qualquer lógica por trás daquilo, bem tranquilo com a operação. A alavancagem bem ok, mesmo incluindo ali a HS, que tem uma dívida líquida um pouco mais alta e não consegue ainda rebater com uma geração de caixa operacional ali através do EBITDA, que seja de fato consistente ainda, uma operação muito incipiente, muito no começo. Então, a gente batendo ali dívida líquida sobre EBITDA em 2,24 vezes, ainda assim um delta menor do que o trimestre anterior. Não me preocupa. É bem positivo, inclusive, o comentário da gestão durante a teleconferência, que comenta ali não ter interesse nesse momento de fazer buyback de ação, de fazer compra de ação a mercado, justamente porque seria um dreno de caixa ali que, em conjunto com os investimentos que eles estão fazendo para expandir novas operações, acaba podendo estressar a dívida. Então, eu acho que isso é uma visão bem responsável, bem interessante. Não acho que buyback é a coisa, por mais que o custo esteja muito reduzido, acho que vale mais a pena investir justamente no médio e longo prazo da evolução dessa operação. O custo médio e duration da dívida na tela, um delta aumento tanto no custo quanto no duration, o aumento do duration positivo, do prazo médio, e o aumento do custo não tanto, mas já esperado, dado o crescimento paulatino de juros no país. Acompanhar, acho que é algo para acompanhar, mas não preocupa. All in all, considerando tudo a operação, estou bem tranquilo com a operação, sem muito segredo aí, a gente vê o acompanhamento de um movimento bem positivo e estratégico de diversificação que a operação está fazendo há algum tempo e que eu comento em várias lives. O preço está completamente, completamente descasado da realidade, não faz absolutamente nenhum sentido, mas, novamente, desconto aí para quem não teve a chance de eu entrar na operação. A minha posição está aqui do lado, nesse meio tempo do início dessa operação até aqui. Fiz vários movimentos ali no curto prazo, que a gente consegue ver nos vídeos que eu boto as operações todas lá, de quatro anos sem perda na bolsa e por aí vai. De qualquer forma, estou bem tranquilo com a operação, acho ótimo a empresa operacionalmente, a forma como eles tocam o negócio, especialmente no que tange de consistência, isso a gente consegue ver em momentos de bonanza e de pressão, a operação sempre com níveis bem positivos operacionais financeiros. A diversificação do Minha Casa Minha Vida, Lugo, AHS, Essência e por aí vai, acaba deixando um forte espaço para evolução e crescimento, através desses motores. Estruturalmente, a empresa é bem sólida, é muito séria também no que tange ali não estressar com alavancagem, nada disso. Eu gosto demais, tanto da empresa quanto do setor de construção civil, para um médio e longo prazo. Acho que ainda tem muito aí a render, especialmente com esse aquecimento que a gente vê, tanto de financiamento imobiliário, quanto de vendas, lançamentos e por aí vai. Acho que o mercado está um tanto equivocado e com uma visão um tanto quanto míope com relação a esse setor. É zero preocupado, é uma questão de curto prazo, se a evolução de preço no curto prazo não me incomoda, estou muito mais focado justamente no alinhamento disso, mas de longo prazo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou mexer com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada definitivamente, mas estou sempre ali tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa vai operar com um belo detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã.